Hoje é 10 de abril do ano empesteado de 2021. Hoje eu tive um sonho, daqueles que a gente só tem de 10 em 10 anos. Só que quando eu acordei, eu havia me esquecido completamente do sonho. E fiquei a matutar, a matutar. Eu só me lembro que eu era um incrível herói. Eu era o herói de mim mesmo. Só isso. Mas quem não é herói de si mesmo quando sonha? Só que quando a gente acorda, tudo é tão igual, tudo é tão banal. Ainda sonhando, a gente vai para o banheiro, escova os dentes, lava o rosto, faz pipi. Penteia as medeixas, se olha no espelho, se acha lindo de morrer. Mas vira o rosto e um milésimo de segundo nem lembra mais o que viu e está aquela realidade. Mas essa história me fez lembrar de olhar no espelho de uma amiga de muitos anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, quando a gente tinha num bar chamado Faca, toda quarta-feira, à noite. Era um grupo que se reunia nesse bar e o apelido dela era Sônia Sargento. E ela contava que ela tinha um tio em Joaquim Egílio, que era dono de um bar famoso em Joaquim Egílio, mais ou menos. Chamava Adão. E esse Adão era louco por ele mesmo. Ele dizia que ele era o homem mais bom do mundo. Aí dizia que a Sônia contava que ele acordava de manhã. Era verdade isso, porque a família inteira narrava a mesma história. Ele ia, se lavava o rosto, levava para o espelho e falava assim, Adão, você é o homem mais bom do mundo. E se beijava na mão, no braço, todo dia era a mesma rotina. Adão. Acho que de pessoas assim devem ser felizes, né, que se acha a melhor pessoa do mundo. Mas cada um é cada um e a gente segue em frente aqui na nossa república livre, anarquista dos banhistas das terras xamânicas, dos tupinambás de Baraqueçaba, lançando as nossas granadas do sol, a poesia nos salvará. E hoje nós continuamos com a nossa nau da língua portuguesa, fazendo aquela rota ao contrário, vindo lá do Pacífico, que passando pelas ex-colônias portuguesas, saímos de Timor, né, no Timor-Leste, lá embaixo, lá no Pacífico, lá embaixo, perto de Jacarta, etc. Passamos por Macau, na China, né, Viemos a Goa, na Índia, e agora vamos a Moçambique, que foi colônia portuguesa de 1535 até 1975, né, como quase todas essas colônias, ainda com exceção de Goa, que nós vimos ontem, que vai logo após a Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 74. E hoje nós vamos visitar a obra de uma poeta nascida em 71, ou seja, foi educada após Moçambique ser a colônia portuguesa. Eu falo de uma poeta que tem como nome a Sônia Abdu Jabar Sultuani, que nasceu em 4 de março de 1971. Lembrando que todos esses nomes árabes, tem que se lembrar que Moçambique era um entreposto persa no século V, né, e aí você tem toda uma invasão do Islã a partir do século VIII, por isso que tem muito nome árabe em Moçambique. Mas Sônia Sultuani publicou em 2001 seu primeiro livro, Sonhos, seguido por outras obras, Imaginar o Poetizado, No Colo da Lua, A Lua de Nervite, e começou também em 2005 fazer esculturas, que tem conseguido um sucesso razoável como uma escultora, e levando a sua escultura para fazer uma visão deste mundo, dessas comunidades multireligiosas de Moçambique. Eu achei os poemas da Sônia Sultuani fantásticos. Eu vou ler dois poemas para vocês, eu acho que vocês vão gostar muito. O primeiro se chama A Roda das Encarnações e diz assim, Sou os olhos do universo, a boca molhada dos oceanos, as mãos da terra, sou os dedos da floresta, o amor que brota do nada, sou a liberdade das palavras quando gritam e rascam o mundo, sou o que sinto sem pudor, sou a liberdade de mãos abertas agarrando a vida por inteiro, estou em milhares de desejos, em milhares de sentimentos, sou o cosmos vivendo na harmonia, na roda das encarnações. O segundo poema tem como título A Lua de Nevit e diz assim, Sou feita dessas fases da lua, às vezes sou quarto minguante, lua nova e outras lua cheia, sou a repetição dos meus sonhos, dos meus gostos, dos meus gestos, sou um pedido de palavras bonitas, diz-me uma coisa bonita, diz-me coisas bonitas, mas, mais que ouvir, quero sentir esse sentimento que me enche a alma e me traz esse sorriso de iluminar o mundo e apaga qualquer silêncio que em mim habite. Quero sentir esse borboletear e quando já não existirem as palavras bonitas, as confidências genuínas que fiquem as memórias das tuas mãos acariciarem a nuca dos meus pensamentos. Digo eu uma coisa bonita, és a memória, a estrela cadente dos meus secretos desejos. Só a poesia nos salvará. E lembrem-se que a vacina está chegando. Vamos continuar em casa, usando máscara, lavando as mãos. Se já sobrevivemos até aqui, vamos sobreviver a esta peste. Beijos a todos e todas e até amanhã.